Estão me perguntando se eu tô bem E como ando as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui E quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se vai tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Oh, aleluia Jesus Nós sabemos que o Senhor está no barco E nós não vamos naufragar A Tua presença, meu Pai É o mais importante pra nós Aleluias E quando me perguntam E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui E quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se vai tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Jesus que vai ficar Porque não pode faltar a Tua presença É que a Tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a Tua presença me faz 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 em paz eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui e quando tudo só piora ele quem me faz resistir eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar e quando alguém me perguntar se vai tudo bem por mais que não está contigo eu sei que vai ficar contigo eu sei que vai ficar Jesus contigo eu sei que vai ficar que vai ficar que vai ficar que vai ficar Amém.